Que tal começar esse vídeo falando sobre o número? Você sabia que 45 milhões de brasileiros são deficientes? Isso representa 22% da nossa população. Mas por que ainda hoje é tão difícil nos encontrar no mercado de trabalho e na publicidade? Quantas empresas desenvolvem produtos e serviços voltados para nós? Hoje, a série de Diversidade e Inclusão fala sobre pessoas com deficiência. Sua empresa está preparada para atender esse público? Eu sou Ilane, assistente do Sebrae Alagoas e te convido a pensar mais sobre diversidade. Em 2020, mais de 90% das pessoas com deficiência entrevistadas pelo PROCON disseram que já encontraram dificuldades em utilizar produtos ou serviços em lojas físicas. Por isso, acessibilidade é a palavra de ordem para garantir uma experiência adequada aos clientes. E quando nós falamos de deficiência, é preciso entender que existem tipos diferentes. Existe a deficiência física, auditiva, intelectual, psicossocial e inclusive os neurodivergentes, que incluem pessoas no espectro autista e as com TDAH. A sua empresa está preparada para atender a essa variedade de consumidores? Ao pressupor que esse não é o seu público-alvo, você contribui para a marginalização de diversas pessoas que são plurais, com desejos de consumo como qualquer outra pessoa. A jornada de compra de uma pessoa com deficiência deve ser considerada tão importante quanto de uma pessoa sem deficiência. Para isso, é importante capacitar o seu quadro de colaboradores. Estude quais termos devem ser adotados. E o mais importante, faça com que todos entendam que o atendimento a uma pessoa com deficiência deve ser feito diretamente a ela. A coisa mais constrangedora na experiência de atendimento é quando o atendente se porta a uma pessoa sem deficiência para perguntar algo sobre uma pessoa com deficiência, sendo que esse PCD está logo ali do lado. Além disso, o ambiente também precisa estar adequado. Vagas no estacionamento, acesso com rampas, sinalizações e sistemas de vozes são fundamentais para dar autonomia a PCDs. Outra coisa importante quando estamos falando de inclusão é entender que essas pessoas podem ser protagonistas de campanhas. Falando em protagonismo, já parou para pensar em quão pouco representadas pessoas com deficiência são nos ambientes de trabalho? Para ter uma noção, segundo dados do IBGE, apenas 1% dos brasileiros com deficiência possuem carteira de trabalho assinada. É extremamente importante que você considere práticas para incorporar PCDs no seu quadro de funcionários. Algo importante a se considerar é não escolher quais vagas serão destinadas a pessoas com deficiência. PCDs são capazes de executar praticamente todos os tipos de trabalho. Ofereça oportunidades realmente úteis e uma perspectiva de plano de carreira para essas pessoas. Entenda que existirão particularidades que precisarão ser respeitadas. Escolha um time de RH que esteja atento a essas questões. Prepare o ambiente para receber essa pessoa, assim ela não sentirá que a presença dela está causando algum tipo de desconforto. A adaptação deve acontecer antes da contratação. Esteja atento a isso. Dê liberdade para que a pessoa com deficiência tenha independência para realizar seu trabalho. Criando um espaço seguro para que ela possa compartilhar qualquer dificuldade no exercício das suas funções diárias. É importante estudar sobre o tema para se tornar um aliado e tornar o mundo um lugar mais agradável para todos. Quer saber mais sobre esse tema? Acesse o link do e-book gratuito sobre diversidade e inclusão que está aqui na descrição. Nele você encontra esse e outros dados para entender melhor as particularidades. Além de casos de quem já tem trabalhado isso tanto no mercado quanto na gestão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Continuaremos essa conversa na próxima semana. Até logo!